Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Briel aqui do canal Mr. Lara, mano E hoje eu estou de volta com mais um vídeo dessa série de trote que a gente está passando, mano Hoje, pera aí, mano, que eu estou atrasado, mano, eu estou atrasadaço Eu tenho que ligar para o mano aqui, eu já explico para vocês, tá ligado? Eu já faço a entrada do vídeo, mano Vou ligar para o mano aqui Fala, meu querido Salve, mano, e aí, suave? Suave, estou assistindo um videozinho aqui no YouTube Renato, que vídeo você está assistindo, mano? Pô, apareceu aqui para mim do João Caetano, mano Eu sigo todas essas pesadas, sabe? João Caetano, Renato Garcia Renato Garcia é top, né, mano? Ah, Renato Garcia é lenda, né, mano? Saiu do mato com 20 e poucos milhões, né? Caralho, mano, faz uns drifts da hora Dá uma filmada na Rornetona, top, né, mano? Pô, os caras são atentados, cara Eu estava querendo ver se não tem lugar aí para drift aqui no Japão Mano, tem vários, irmão Tem vários Mas e aí, você está bem, mano? Como que você está? Pô, cara, eu estou morrendo, graças a Deus, aí, cara Tá da hora Como que está? Está curtindo o Japão? Cara, curtindo, tipo, eu estou, assim, é fogo por causa da família, né? Família longe, assim, daí, tipo, rotineiro Isso que quebra, né, cara? Isso que é o pior, né? Rotina, né? Isso, mano Está ouvindo? Aham Peraí, tem uma mina aqui me ligando, aqui, peraí Falou Então, rapaziada, ó Acabei de desligar aqui, mano Eu estava falando com o Eric do canal Eric e Gê, tá ligado? Mano, a Gê, mano, é como um irmão para mim Eu trampei com ela há uns anos atrás, tá ligado? Quando o Pedro nasceu Já faz cinco anos, mais ou menos, mano É como uma irmã mesmo, mano De família, tá ligado? Aí, mano, eu fiz um trote aí com um amigo meu, tá ligado? Mostrei para ela, tipo, ele está com o canal, está focado, tá ligado? Eu falei, mano, vamos fazer com o Eric, tipo, com o Eric, né? O que que deixa ele mais puto, mano? Daí ela pegou e falou, mano, o Eric é apaixonado, louco, Nimi, tá ligado? E realmente, mano, o mano é da hora, tá ligado? Dá para ver que ele gosta dela para caralho, tá ligado? O carinho que ele tem por ela, mano Acho que é mó top Daí eu falei, mano, vamos lá É zoado, né, mano? É brincadeira de mau gosto Mas, com certeza, mano Ele vai devolver e vai aceitar também, tá ligado? E vamos ver no que vai dar, mano Então, mano Aí, tipo, eu combinei com a Jé, tá ligado? Eu falei, ó, mano Tá hora que você me liga que eu vou estar com ele na linha, tá ligado, mano? Aí eu vou falar que tem uma menina me ligando, pá Aí, mano Hoje mais cedo eu mandei o mesmo para ele Falei, ó, mano Eu tenho que trocar umas ideias da hora com você, tá ligado? Para pedir visão mesmo de homem, tá ligado? Tá ligado, mano? Então, mano Ele tá mó com o deus de barriga, tá ligado? Caralho, velho Aí já falou o que ele falou, mano Que o Briel quer trocar ideia comigo Mano, isso aqui é bagulho de fantasma, mano Fantasma, vixi Tá maluco? Nós temos medo de traição, mas nós temos medo de fantasma, irmão Então, mano É isso Hoje o trote é com o Eric do canal Eric G, tá ligado? Cola lá no canal deles, mano Cola lá no canal do Zuck, tá ligado? Eu tava na live do Zuck agora O Zuck, mano Deu mó salvão, mano Da hora O maluco já é, tá ligado? Elevado, mano Mas mesmo assim Tá na humildade ali Dando um salve com nós, tá ligado, mano? E esses dias ele mesmo comentou lá no canal do Eric da G também, mano Tá ligado? Cola lá no canal do meu primo, mano Sandro Nakamura Tá ligado? Eu vou deixar na descrição aí o canal dos três, mano Vamos se fortalecer Vamos se levantar, tá ligado? Vamos crescer Vamos tomar de assalto a porra do bagulho Tá ligado, irmão? Então agora eu vou voltar aqui na linha com o Eric Lembrando, rapaziada É tudo uma brincadeira, tá ligado? Alô? Oi? Foi mal, mano A mina me ligou aqui, irmão Ah, mano Aqui tá suave, mano E aí? Você tá bem, mano? Como que você tá, seu emocional, mano? Não é preciso trocar uma ideia, tá ligado? Aham Mas tipo assim E essa ideia que eu vou trocar, mano? Tipo assim Tô te falando Tá ligado, né, mano? Que eu conheço a G, né? Amigo, pá Tô trocando ideia com você Você eu ainda não conheço Mas, mano Você é um moleque que foi da hora, tá ligado? Chegou nas ideias, tá ligado? Chegou no conhecimento Top, mano Então, mano Eu curti o C, tá ligado, mano? Por isso que eu vou trocar essa ideia com o C Aham Tá ligado? Vocês tão bem, mano? Ah, tamo bem, graças a Deus, caramba Tá na mesma sintonia dos vídeos aí, né? Do jeito que vocês postam, né? É, tá, tá Então tá suave, mano Faz quanto tempo que vocês estão juntos já? Faz... Vai fazer... Fez dois anos Três anos, cara Vai pra três anos, cara Caralho, já é uma... Uma meia vidinha já, né, mano? É, vai pra três anos, aham E... Que foi logo que ela chegou no Brasil, né? E... Você já traiu ela, mano? Não Não mesmo? Nunca, nunca, nunca na minha vida Não Juro, cara... Você gosta dela, né, mano? Dá pra ver que você gosta dela pra caralho, né, irmão? Pô, mano, eu sou... Cara, eu sou apaixonado por essa guria, cara Sério? Você é ciumento? Pô, cara Você imaginar, tipo assim O que eu já fiz, assim, já, sabe? O que eu já fiz, assim Quando eu tava no Brasil, assim, cara Pra mim, tipo... Porra, pra, tipo, manter mesmo, assim O relacionamento, tá ligado? Aham Cara, eu faço... Faço de tudo, cara Se tiver... Tudo, qualquer coisa Se tiver no meu alcance, mano Pode parar, mano Eu sou... Daora, mano Eu sou... Que tipo de pessoa Que você gosta da pessoa mesmo, mano Pode ser, olha Meu Deus Mas você acha que é... Uma parada recíproca, mano? Recíproca que fala, né, no Brasil? Sei lá Não sei nem o que que é recíproca Tipo, você acha que é... Correspondido? Aquela... Ela tem jeito dela, né, mano? Minha friona É isso que é um foda, entendeu? De vez em quando, assim Eu até fico, assim, meio assim, né, mano? Mas... Mas esse time de homem, né, mano? Eu sou assim com a Konoha também, né, mano? É, então... Tipo, é... Mulher é foda, né? Mulher é friona, né, mano? Acho que os homens, hoje em dia Tá mais caloroso, né? Aham Os homens tão virando mulher As mulheres virando homens, né, mano? Pô, então Eu sou desse... Eu sou, tipo assim, cara Eu sou desse jeito, assim Sabe, eu... Eu também É igualzinho eu, mano Eu sou... Eu sou... Eu sou a mulher do relacionamento, mano Parece que... Tá ligado, né? Cara, e pô, ela é bem chucrona, né? Tipo, eu sou... Eu sou chucro, assim É que eu tenho o meu jeito Que se que eu fui criado meio no... No mato, né, mano? No interiorzão, né, mano? É igual a eu, então, né? Viveu no... Viveu no sítio, cresceu no sítio, né? É... Bem isso daí, meu Começou o trabalho ali pequenininho Então, tipo assim Em vez de ver alguma coisa errada, assim, né? Aham Daí eu falo, meu Eu não tenho muita coisa assim, sabe? Daí às vezes ela fica meio... Meio coisa assim, né? Mas só que ela... Ela não tá nem... Eu não tenho certeza que papada mesmo, assim Jéssica é quando a minha mãe é uma ignorantona Eu lembro que no dia que ela chegou na fábrica Lá eu fui ensinar o serviço pra ela No final do dia eu falei Ô, mano, você tem que limpar a máquina Jogar os que ele ficou fora, tá ligado? Porque... Aham O Hantai tem que chegar com a máquina limpa, né? Ah, mas... E eu tenho que limpar? Eu falei É lógico Não, mas por que? Eu falei Se você chegar no outro dia e pá E tá sujo, você vai gostar dela? Não Falei Então, você tem que limpar pro cara Que o cara vai limpar pro você, João Tá ligado? É, sim Eu tenho que um ajuda o outro Aí, mano Mas então Queria trocar uma ideia com você, tá ligado, mano? Eu falei Pra você que tinha uma mina me ligando agora há pouco, tá ligado? Aham Então, era a Jé, mano Aham E... Foi uma cota já Que ela tá me ligando todo dia, tá ligado, mano? Aham E, mano Foi o que? Que dia é que hoje é? Hoje é sexta, né? Foi terça-feira Acho que ela me ligou, mano Antes de começar a trampar E, mano, ela começou a se abrir pra mim, João Aham Ela se declarou, tá ligado? Aham Só que eu quero que você saiba que da minha parte não tem, mano E nunca teve nada, tá ligado? Aham Só que, sei lá, ela fez uma declaração pra mim, mano Falou até que me ama Pô, tá louco, cara? Não brinca com essas paradas Tô brincando não, mano Você acha que eu ia brincar? Eu falei pra você queira trocar a ideia com o seu irmão Mas você já namoraram, mano? Não, mano Eu nunca nem ficamos, velho, tá ligado? Nunca não teve intenção nenhuma Como eu falei, mano A Jé pra mim é uma irmã, tá ligado? Só que eu não sei qual foi das ideias dela, tá ligado, mano? Eu tô trocando essa ideia com você, mano Porque você é um moleque de sangue bom, tá ligado? Moleque de quebrado, tá ligado, mano? Mas tá ligado que na quebrada o que acontece com o Tavarico, né? E eu também, mano Tem a Conorra, tá ligado? Só que é rolar essas ideias torta, tá ligado, mano? Você me faz chorar desse jeito, mano Vai chorar, velho? Tô trocando a ideia com você, irmão Tá ligado? Não, eu tô ligado, tá Chora não, cara Peraí, peraí, mano Peraí, peraí, já te ligo Porra, velho, zoado Porra, velho O Eric tá chorando, mano Não era pra acontecer isso, mano Eu não imaginei que ia chegar nesse ponto, velho Já no vídeo Ô, mano Chora não, irmão Ó Eu ia esticar a conversa, mano Eu ia esticar a conversa Mas a Jé falou mesmo que ia acontecer isso, tá ligado? A Jé falou que você ia chorar, tá ligado, mano? Tô aqui, mano, ó Tá gravando Dá uma trollagem com você, tá ligado? Pô, tá louco, velho Dá um salve aí, pô Dá um salve aí, mano Não, mano É porque a Jé já tinha falado E, mano, o moleque tá chorando mesmo, família O moleque é da hora, fi A Jé gosta do seu, irmão A Jé gosta do seu, fi Olha, tá chorando Mano, fiquei até mal agora Falei pra vocês que era uma brincadeira de mau gosto, tá ligado? Porra Pode descontar, mano Você pode descontar, tá ligado? Até pior que isso, mano Mano, olha Mano, ele tá chorando Caralho, velho Que zoado Ele tá chorando mesmo, família Pô, mano Eu tô tremendo, mano Fala, manda um recado pra Jé Ó, foi tudo combinado, mano Depois ela vai mostrar os miros pra você Você tá ligado, né? Ela tava rindo no celular hoje, né? Que eu falei Tipo, tava mandando Falei isso, isso e isso Tem um vídeo já gravado Que eu trolei um amigo meu, tá ligado? Eu vou te mandar até, inclusive Pra você assistir aí, tá ligado, irmão? Vou mandar pra ele aqui, mano Só que eu não posso postar ainda Tá programado pra sair a semana que vem Porque eu vou fazer a trollagem com os caras ainda, tá ligado? Vou trollar mais gente É lógico Pelo menos umas quatro tem que trollar, né, mano? Os caras tem sonho de bom mesmo Manda um salve aí, mano Fala um pouco do seu canal aí Meu, cara Eu não consigo nem falar, cara Não, não, não Que isso, irmão Vai, vai Vamos crescer nessa porra aí É YouTube, porra Claro, agora Vamos crescer, porra Galera, se inscreve Se inscreve no canal, mano Deixa seu like Apareceu bateria fraca aqui Porque é foda Pra cancelar a bateria Qual que é o nome do seu canal, mano? Fala pra família aí Meu, cara Eu não consigo falar, velho Mas tá na descrição aqui Ô, mano Perdão, mano De verdade Perdão Tá ligado? Pode Pode devolver no mesmo, mano Pode devolver no mesmo Ó, mano Eu ia esticar A Jé falou Não, mano Ele vai ficar me ligando, velho Eu não sei o que tem Ele vai desligar Não vai querer mais falar com você Falei, não Relaxa, Jé Eu vou deixar no controle Tá ligado? Vai ficar bravo comigo não, né? Porque é tipo assim, ô Mano, ele chovei Eu vi a lágrima escorrendo Família Caralho Fiquei mal agora, mano Porque é tipo assim, mano É tipo assim, porque você mandou na lata, entendeu? Tipo assim, você não pá Não chegou assim, pá Já não, na Mas essa é a intenção Eu falei no outro vídeo Eu falei que eu ia comer meu amigo no vídeo Tá ligado? Vou te mandar Você vai assistir aí Não, cara Você não falou na má intenção, entendeu? Você chegou e mandou ali Não, mas a intenção é essa, tá ligado, mano? Era falar assim O bagulho tem que parecer natural, mano Mano, moleque Porra, velho Foi mal, Eric Não era pra você chorar, não, cara A Jé falou Mano, ele vai chorar Ele é apaixonadaço em mim, mano Pode ter certeza que ela é apaixonada no Sefe Que ela gosta de ser, mano Senão ela ia nem deixar fazer esse bagulho, tá ligado? Porque com essas brincadeiras não se brinca, mano Não é brincou, mas não se brinca, tá ligado, família? O bagulho não se brinca, mano Não, mas é isso aí, mano É isso aí, tá valendo, tá valendo Aí, galera Se inscreve no canal dele aí Amster Lara, mano Se inscreve no seu Fala um pouco do seu também, caralho Pra essa porra desse vídeo aí estourar aí, tá ligado? Porque eu, cara O cara chorou Mano, se inscreve no seu também Fala do seu canal aí, pô É, se inscreve no nosso canal também Ele vai deixar o link aí na descrição aí, galera Eric Gé Senta o dedo no like Se inscreve no canal aí Tamo trazendo vídeo novo aí Praticamente três vezes na semana aí, galera Então Repia nóis aí no like aí Se inscreve, ajuda nóis aí Fortalece nóis E pra nóis tá trazendo vídeo aí pra vocês aí, beleza? É o cara Da hora, o moleque é top, família Amor, então, mano Vou finalizar aqui Depois nós trocamos uma ideia Foi mal, mano Desculpa aí, mano É nóis Então é isso, família O vídeo de hoje foi esse O trote foi esse, tá ligado? Mano, não tem nada, tá ligado? A gente é minha irmã mesmo, tá ligado? Respeito como se fosse minha mãe Mano, o Eric é um moleque top Da hora Humilde, tá ligado? Mano Ele falou Tô chorando, mano Eu parei o vídeo na hora, tá ligado? Porque às vezes o cara fala Mano, tô chorando Mas dá pra você saber Quando é de mentira, tá ligado? Só que na voz dele, mano Eu já falei Mano, para E aí já tinha me avisado, mano Ele vai me chorar Ele vai me ligar igual um louco Tá ligado, mano? Então eu já desliguei Liguei na câmera Na hora que ligou a câmera, mano Não tinha nem como ele fingir, tá ligado? Começou a escorrer a lágrima assim, mano E é isso que o mundo precisa, mano De um homem verdadeiro, tá ligado? De um homem que sente de verdade, mano De um homem que protege Que ama, tá ligado? Que cuida, mano De uma mulher, tá ligado? Precisamos de mulher assim também, tá ligado? Porque a Neve também precisa de cuidado Tá ligado, família? Então, mano Fica aí o salve pro Eric, pra Jé Tá ligado? Se inscreve no canal deles Que isso, mano São pessoas humildes São pessoas de Mano, quebrado igual nós Tá ligado, família? Então, mano Deixa o like aqui no canal Se inscreve no canal Deixa o seu comentário E tamo junto, mano Segue nós